Ei, 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 pare de rolar, eu tenho uma notícia muito importante pra dar pra vocês, amanhã é quarta-feira. E aqui estou eu, mais uma vez, fazendo exercício de costas. Gente, eu faço cinco, não quero mais. É só o seguinte, não vai ter vídeo hoje, tá? Ele vai sair quinta-feira, é isso, joguei e saí correndo. E aí, tudo bem? Sabe por que aconteceu dessa vez? Gravei um vídeo, né? Odiei o vídeo. Sim, galera, eu gravei e falei, hum, não vai ficar legal, nem com a edição. Aí eu falei, quero gravar de novo, aí o Nata falou, não vai dar tempo de editar. Foi o que aconteceu. E aí